Bamba para uma Joga a bola, joga a bola, joga a dor Joga a bola, joga a bola, coloco um dor Pura cai, levanta, mete com vibra Aves passa, chuta e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde de domingo, sábado ali vem jogar Bamba para uma Homem voo Joga a bola, joga a dor Joga a bola, coro-tum-tum Um babar a uma, quero ver você jogar A rirê, a rirê, a rirê bapa Conta de balança, africano quero ver, quero ver a rede balançar A galera quer sorrir, a galera quer cantar, a galera tá feliz, ela quer comemorar Pumba para uma, comendo Era eu, era meu mano, era meu mano, mas eu Pobre louco no bando, como bom Deus deu E de mangue a mangue, pra juntar dez ponto Torto e tonto de pobre, foi sempre assim Nada mais que um jogou, eu sei, eu sei sim, aqui, Morubi, a fé é o que me move Meu camisa nova, treinou bem, vai jogar, salvador da final, salve o nosso natal Cabida em citar o mar, vai só pro milagre Um leão com cabeça de barco, sou meu assédio do crime, sem gostar de ninguém Meu time é quem me inspira, por falta de alguém, onde como ele estiver Tente se puder, corajoso no domingo, chuvoso a pé Só quem é, é, rato de estádio, sabia, no rádio já dizia Estamos em minoria, quem achou, quem diria, sonhei com esse dia São quase dez anos sem gritar campeão São Paulo tá vazio, cem mil, Morumbi, Olímpico, adversário é forte, vai ser tri Atenção, Brasil, atenção, que a bola vem, quase sem pretensão Aos 27, o silêncio que antecede, a explosão, crioulo, o rei tem a sorte Vida e morte no clássico, sim, momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio, verde intermediário é que alcança O meio esquerdo vai, a linha de fundo, a bola Parte, rasteira, cruza, pequena, área, aos pés Do nosso herói, o sentido de tudo Pobalaúma, o meio e lodo Pobalaúma, o meio e lodo Homem-go 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 Homem-go